Olá, bom dia, bom dia a todos meus inscritos. Eu venho com uma simpatia aqui muito fácil e muito poderosa. É para arrumar emprego. Eu sei que nos tempos de hoje a pandemia tá tudo difícil, né, para emprego, mas a pedido de uma escrita eu venho com a magia, uma simpatia muito forte, e poderosa e rápido. Você precisa de um copo com água, uma chave, açúcar e aqui você coloca o seu nome completo, a rua onde você mora, o número da casa e o nome do bairro. Aí gente, é o seguinte, a chave representa uma porta aberta. A chave representa uma porta de emprego para você. A chave é o nome é o nome de abertura, né, a chave representa isso. E se você tiver também data de nascimento, você coloca a data do seu nascimento aqui. Ela esqueceu de colocar, ela já me deu por escrito. Mas assim, você vai pegar a chave, você vai enrolar aqui, ó, no papel, com seu nome e endereço. Ó, você vai fazer isso. Aí, você vai dobrar assim, presta atenção, porque é muito fácil e sim, você coloca aqui no copo com água. Aí você vai precisar de uma espetada de açúcar, não precisa ser muito. Essa quantidade aqui, ó, e coloca dentro do copo. Aí você vai mentalizar, por exemplo, se você botou um currículo em algum lugar, você vai mentalizar que você seja chamada para esse emprego. Você vai mentalizando e pedindo. Aí, depois que você mentalizou, você vai pegar esse copo aqui. E vai deixar no lugar alto durante sete dias. Ninguém pode mexer, ninguém pode ver. Faça sozinha, porque simpatia é assim. Você tem que fazer só. E ninguém pode ver, ninguém pode tocar. Passou os sete dias, você pega o papel, joga fora, a água joga na pia e a chave você vai guardar como amuleto. E antes de você jogar tudo isso aqui fora, você vai rezar um Pai Nosso em agradecimento, porque você vai conseguir o emprego e vai pedir. Se você não conseguir o emprego nesses sete dias, você vai rezar um Pai Nosso e vai pedir para encontrar o emprego o mais rápido possível. E depois de tudo isso, esses sete dias, você joga fora e guarda a chave como amuleto dentro da bolsa, no bolso. Você vai guardar essa chave até conseguir arrumar o emprego. E é isso aí, gente. A magia, a simpatia é simples, mas é muito poderosa. Eu fico aqui com o axé. Ah, gente, lembra você, se inscreve no meu canal pra ajudar meu canal a crescer. Obrigada, eu deixo o axé pra todos e salve o banda e salve que banda. Beijo, gente!